Olá pessoal, bora resolver mais uma prova feita pela VUNESP em 2019? E essa questão é a primeira questão dessa prova, tá aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube e também no site do Matemagicas. Tem bastante coisa lá, bastante prova resolvida, pode procurar, tem bastante assunto, procura na busca, claro né, tem que ser na busca, mas procura que você vai ver que tem bastante material legal pra você estudar. Então eu vou deixar essa questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você acompanha a resolução. Mas antes, inscreva-se aqui no canal, assim você vai receber todas as notificações com os vídeos novos, ativando o sininho, ok? Então, foi! E aí, conseguiu resolver essa questão? A VUNESP gosta bastante desse tema de equação do primeiro grau e a gente já vai ler o enunciado e resolver. Espero que você tenha resolvido antes, ou tentado pelo menos, pra você acompanhar a resolução com mais tranquilidade e tirar suas dúvidas, ok? Então vamos lá. Uma pessoa utilizou metade do dinheiro que tinha em sua carteira para comprar um livro. Então já vamos anotar. Ele tinha uma quantidade inicial de dinheiro pra comprar um livro que já foi, né? Então vamos colocar assim, ó, livro é T sobre 2. E esse T aqui é o total. Vamos continuar lendo. Com um quarto do valor restante, comprou um lanche e ainda restaram 45 reais. Então ele comprou um livro utilizando o total dividido por 2. Quanto que sobrou? Sobrou o total dividido por 2. Se você tem um total e divide pela metade, então sobrou metade pra cada lado. Então, o lanche foi quanto? Um quarto do valor restante. Então foi um quarto de T sobre 2. E ainda restaram 45 reais. Então restou 45 reais. Ok. Vamos continuar lendo que tem mais coisa. Ou melhor, tem a pergunta do problema. O valor em dinheiro que essa pessoa tinha na carteira era? A pergunta do problema é pra gente saber esse total. Essa é a pergunta. Pra gente encontrar esse total, a gente vai ter que fazer uma equação do quanto ele gastou em tudo. Então o total é esse T. É, vou colocar assim, ó, total é igual ao valor do livro mais o valor do lanche mais o que restou. Acompanha no enunciado, é exatamente isso. É o total, ele gastou assim, ó, o valor do livro mais o lanche mais o que restou. Agora a gente vai colocar o que a gente adotou aqui no Matematicase. Então, ó, o total é a letra T. O valor do livro é metade do total. Vê no enunciado. Mais o valor do lanche, que é um quarto de T sobre 2. Faltou aqui, T sobre 2. Então, ó, o valor do lanche é um quarto de T sobre 2. E o valor que restou é 45. Pronto, aqui a gente tem a equação do primeiro grau. Agora a gente vai ter que fazer umas continhas aqui e encontrar o valor de T, que é a pergunta do nosso problema. Então, vamos resolver isso aqui. Se você tem dúvida em soma, divisão de frações, multiplicação, ou seja, as operações com as frações, clica nessa letra aí que tem uma aula sobre isso. Então, vamos resolver isso aqui, ó. Vai ficar, vamos repetir. Aqui vai ficar 1 vezes T, que dá T. 4 vezes 2, que dá 8. Mais 45. Agora, vamos passar tudo que tem letra para o lado esquerdo. E tudo que não tem letra vai permanecer do lado direito, que é o único esse aqui, ó, 45. Então, vai ficar T. Esse T sobre 2 vai passar para lá, negativo. Menos T sobre 2. Menos T sobre 8, igual a 45. Agora a gente tem uma continha, uma subtração de frações. É só tirar o MMC. MMC entre 2, 8 e 1. Dá 8. 8 dividido por 1 dá 8. 8 vezes T, 8T. Menos 8 dividido por 2 dá 4. 4 vezes T, 4T. Menos 8 dividido por 8 dá 1. 1 vezes T, T. Igual a 45. Agora é só fazer essa continha aqui. 8T menos 4T menos T vai dar 3T, dividido por 8. Chegou nesse passo aqui, o que a gente tem que fazer? Multiplicar em cruz. Multiplicando isso aqui em cruz. vai ficar 3 vezes T vezes 1, 3T vezes 1, 3T, igual a 8 vezes 45. 45 vezes 8. Esse 3 que está multiplicando vai passar dividindo. T igual a 45 vezes 8, dividido por 3. Fazendo essa conta, dá para a gente simplificar esse 45 e esse 3. 45 dividido por 3 dá 15. 3 dividido por 3 dá 1. Se você não gosta de simplificar, não tem problema. É só multiplicar 8 vezes 45 e dividir por 3. Aqui vai dar 15 vezes 8, dividido por 1. É o que sobrou da nossa simplificação. 8 vezes 15, 120. Dividido por 1 é 120. Então, essa pessoa tinha, no total, R$120. Utilizou metade para comprar um livro. Então, ela utilizou R$60. Pegou 1 quarto dessa metade, que é 60. Então, 60 dividido por 4, que é esse T sobre 2 aqui, que vai dar R$15. E sobrou os 45. Se a gente somar 60 mais 15 mais 45, vai dar os nossos 120. E R$120, para a gente matar a questão, está na alternativa A. Espero que você tenha entendido essa questão. Se você se perdeu em algum lugar, volta o vídeo e vai anotando devagarzinho, que eu tenho certeza que você vai entender. Muito obrigado por assistir essa questão até aqui. Não deixe de se inscrever no canal e acompanhe as novidades que tem para acontecer muita coisa legal. E vamos para a próxima questão. Muito obrigado e tchau!